Mantenha o nosso espírito esportivo, social e... São possibilidades, né? Praticamente que o Alessandro vem aí numa fase espetacular, um matador nato. Então eu também tô na torcida aí pra que ele possa nos ajudar dentro de campo e minha oportunidade se vier dessa forma, eu tentarei agarrar com os dentes pra fazer o melhor e aí ajudar a equipe também, pra que nós possamos aí ter um resultado que possa nos levar na tabela. Eu não gosto muito de ficar parado ali na frente, né? Então eu movimento bastante, o Fábio também gosta de se movimentar e isso nós vamos revezando dentro de campo, né? Começando quando um estiver fora, o outro sempre dentro, pra que quando as bolas for alçada a área tenha sempre um atacante lá pronto pra finalizar. A gente tenta fazer o melhor, que ninguém tá ali pra errar. Só que tão realmente faltando um pouquinho, eu acho que é um pouco de sorte, às vezes um pouco de aprovação, mas é importante que as bolas estão entrando, né? Então isso contribui pra que nós possamos ter efetivação quando ela chegar e aí com o trabalho do Mauro fazer os gols.